Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho aqui. Vou responder hoje uma dúvida que muita gente me pergunta sobre qual é o tema que eu uso no meu WordPress. Eu tenho alguns blogs em WordPress, é uma das minhas estratégias, existem outras. O blog ainda funciona, existem outros melhores, mas o blog é fundamental. Qualquer estrutura de negócio começa por um blog. E muita gente me pergunta sobre o tema épico. Qual é o tema que você usa no seu WordPress? E eu uso ele em vários blogs. Por quê? Porque ele é fácil. Você instala um WordPress. Hoje em dia, quando você tem a sua hospedagem, o botãozinho lá de um clique em install. Você instala um WordPress em um minuto. E eu instalo o tema épico em mais um minuto. Em dois minutos eu estou pronto para trabalhar com uma estrutura completa pronta. Então, se você hoje vai começar um blog e vai ficar procurando ainda um tema, vai ficar procurando aí os plugins para instalar, e mexe daqui, mexe dali, demora e perde, às vezes, semanas para fazer a configuração de um blog WordPress, saiba que, cara, em minutos. Se você não conhece o épico, cara, o épico é um tema super tradicional, tá? O que você instala no seu blog, ele é totalmente preparado para quem trabalha com marketing digital, com infoprodutos. Por quê? Porque ele tem a estrutura, assim, que ele é toda otimizada para você configurar rápido, para você falar sobre um produto, para você fazer o compartilhamento, tá? Então eu vou mostrar aqui, inclusive vou deixar aqui o link aqui embaixo, né? Se você quiser acessar lá a página, né? Você consegue acessar a página que eu vou mostrar para você agora aqui, tá? Que é a página oficial. Ele funciona no WordPress, não funciona em outras estruturas, tá? Então, assim, se você vai construir um site e não for instalar WordPress, não é para você, tá bom? Você, ele tem integração, isso eu uso, tá? Porque eu uso também o Lead Lovers. Então, o Lead Lovers, o que é que é? É automação de e-mail marketing, né? De marketing digital. Você faz aquela sequência de e-mails, né? Você faz a captação dos leads. Então, com o tema épico, isso já está pronto. É só você habilitar. Você vai lá e clicar, vou mostrar aqui por dentro, né? Como é que funciona, como é que faz essa instalação. Mas, assim, já vem integrado com o MailChimp, o Google Forms, o RD Station, o Lead Lovers, né? Que eu uso, o Maltic. A configuração é super fácil. Você só tem que botar ali a... São três características que você tem que colocar ali do teu formulário, do Lead Lovers e pronto. É automático, gente. É muito fácil e, assim, já é otimizado para ficar em uma parte em destaque. Você pode escolher o lugar que você vai colocar. É a ferramenta paga, tá, gente? Mas, assim, para o resultado que ela te dá, vale muito a pena. Por quê? Porque se você for gastar como designer, cara, tu vai gastar uma grana. Não vai ficar pronto rápido. Não vai ser, provavelmente, tão otimizado quanto eles são, tá? Por quê? Porque eles já fazem isso, acho que foi em 2014, se eu não me engano. É um tema que já sofreu diversas atualizações e otimizações. Eu não gastaria tempo aí tentando partir do zero no Lead Lovers. Esse tempo, gente, no início, é um tempo que você não pode perder. Por quê? Quanto antes você começar, antes você vai ter resultado, antes vai entrar dinheiro. E, assim, se você for postergando, demorar começar o teu negócio um mês para conseguir aprender o Wordpress, que eu indico aprender o Wordpress, sim, mas, sabe, não desperdiça o seu tempo. Não demora um tempo, um tempão para instalar o Wordpress, para poder instalar os plugins, para poder criar um tema legal, tá? Tem aqui o plugin, que é o plugin Epic Capture, que é isso que eu falei que ele faz a captura. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, você tem aqui um layout todo otimizado. Na parte de cima aqui, você pode fazer essa parte de captura de leads, que já vai direto para o Lead Lovers, tá? Olha que legal. Essa aqui é uma das capturas. Eu tenho a captura aqui lateral também, ó. Tá? Que pode baixar o e-book. E você ainda tem aqui embaixo para fazer a captura. Podia botar a imagenzinha aqui, mas acabou que eu nem coloquei, tá? Não achei necessário. O que é mais legal, você, por exemplo, aqui, nesse caso, esse post aqui do Lead Lovers, tá? Que é uma ferramenta que eu vou deixar o link aqui embaixo também, que é a parte de automação de marketing digital, a captura de e-mails, captura de leads, a gestão, a sequência de e-mail, cara, a ferramenta é fantástica. Mas isso aqui já é outra história, tá? Então, assim, você tem aqui uma imagem. Você pode botar o título, botar aquele resumoinho aqui, tá? Escolher aqui quanto você vai botar. Eu botei, no caso, 15 aqui, mas tem gente que bota menos. Tem gente que bota 5, tem gente que bota 10. Você pode optar por fazer esses links diretos aqui também. Tá? Isso tudo é um layout. Você pode selecionar aqui com os artigos mais populares, tá? Já vem com paginação pronta pro site, pro blog não ficar muito pesado. Você seleciona a quantidade que você quer, tá? Vamos lá entrar aqui na parte do Lead Lovers, por exemplo. Esse post. Cara, tá pronto. Você tem a parte de compartilhamento aqui no Facebook, no Twitter, no Pinterest, no LinkedIn. Você pode inserir vídeos no YouTube. Aí você tem outros plugins também que você pode adicionar. Mas assim, tá vendo aqui? É tudo otimizadinho. O que é que eu recomendo? Cara, pega o WordPress. Você vai ter várias estratégias, tá? Você vai ter estratégias de YouTube, estratégias de Instagram, estratégias de e-mail marketing, de usar o Pinterest. Tem gente que, cara, milhares e milhares de estratégias. Na tua estrutura, é bom você ter um domínio próprio, onde seria a sua base, digamos assim, né? Onde você vai colocar aí um blog. Então, assim, sabe? Vou trabalhar com o segmento de saúde, emagrecimento. Então, você cria um blog, vai botando conteúdo, usa ele como para também ter um domínio, para poder também, na hora que você vai fazer um e-mail marketing, é importante você ter um e-mail de domínio. Se por acaso você estiver trabalhando com o Facebook, por exemplo, digamos que por acaso um dia você perde tua conta bloqueada. Imagina se teu negócio todo está baseado no Facebook. Num caso desse, se você tiver a sua estrutura, a sua base vai ser o teu domínio, né? O teu blog. É bom estar bem apresentado. Tem muita gente que começa de forma amadora, botando um site, um blog totalmente mal feito, mal harmonizado. Aqui, se você for ver, deixa eu pegar um tema ao vivo aqui. Porque acho que fica mais fácil até de mostrar. Olha só que legal. Você tem aqui, espaço para logotipo, tem recado importante, clique aqui. Você já pode botar submenus aqui em cima, você pode botar o logotipo aqui também, ó. Você pode botar aquela parte de captação aqui, ó, seu celular, insira seu e-mail, com o WhatsApp. Se eu não implementei no meu, você pode botar sobre o autor, você pode mexer nas colunas de qual lado você vai escolher. Você tem a imagem aqui, você tem o título, você tem a quantidade de comentários, leia mais, tem o resuminho. Tá vendo aqui, artigos populares, tem outros recursos. Você pode botar muita coisa aqui, ó. Tá vendo? Tem vários tipos de recursos que você pode usar no seu blog. E ele vai ficando todo bonitinho, ó. Paginação, siga-nos, você pode... Tem coisas assim que eu nem botei no meu. Tá? Você pode botar outros links externos aqui, ó. Pesquisa do blog, já vem com tudo. Cara, ele vem todo prontinho. Tá? De 2014 até 2020. Já tem seis anos de estrada aí, tá? É isso, gente. Você instalou o WordPress, instalou isso instantaneamente. Você vai ter uma configuraçãozinha ou outra de cor. Qual coluna você vai colocar. Mas, cara, em dois, três minutos, o site está... Se você quiser pegar o modelo padrão e já começar, você já pode começar em dois minutos, tá? Um minuto para instalar o WordPress, mas um minuto para instalar o Epco. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Tudo que você gastaria muito tempo para fazer, para configurar, cara, eu te recomendo. No início, eu rodei, rodei, tentei instalar outros plugins, tentava juntar plugins, tentava pegar... Pegar uma parte de um tema, juntar com o plugin, aí ficava tudo desconfigurado. Cara, depois que eu instalei o Epco, dor de cabeça zero, tá? Existem até outros temas que eu já recomendei até aqui, que são temas também rápidos. Mas, assim, o que eu uso é esse. Então, daí você já tira que, assim, existem temas bons, sim, muitos temas. O Epco, ele junta tudo isso. Ele é leve, ele é preparado, ele é específico para marketing digital. Você tem também, ele é todo aqui, ó, responsivo, tá vendo? Você faz os testes aqui para fazer teste, ó, olha que legal. Para tablet, para celular, para desktop. Cara, totalmente pronto. Você senta aqui, configura. Em muito pouco tempo você já está começando a trabalhar e, assim, você sabe que quando você começa um blog, ele demora a ter a indexação do Google. Se o seu site for responsivo, ele for compatível com todos os tipos de dispositivos, o Google começa a priorizar. Ah, mas não quer dizer que eu vou vender mais porque eu estou com um tema bom, estou com um Epco? Bom, você aumenta as suas chances de ser encontrado no Google e isso aumenta as suas chances de vender. Quando alguma pessoa entra e vê que é um blog profissional, a percepção dele de profissionalismo, de que, assim, que ele vai ter a confiança de comprar, de clicar em algum artigo seu, é muito maior. Então, cara, dá uma olhada lá, faz que nem eu fiz aqui, tá? Tem uma página com toda a descrição, está tudo escrito aqui, vou deixar o link aqui embaixo. Toda a descrição, tem um FAQ aqui com todas as perguntas frequentes. Ele tem aqui, olha só que legal isso, olha as pessoas que estão falando sobre o tema Epco. Samuel Pereira, que é do Segredos da Audiência, esse cara, porra, é muito top, muito influente. Pô, só o dono da Hotmart aqui, o João Pedro, que é o CEO da Hotmart. O Rafael Seabra, que é do Quero Ficar Rico. Então, assim, se você for pesquisar, muita gente, cara, hoje que está no mercado, você cai no site da pessoa e, cara, está usando o Epco. Então, assim, quando eu estava construindo meu site, meu blog, eu quebrei muito a cabeça, cara, eu perdi muito tempo. Parece que é uma coisa rápida e fácil, ah, não, não vou gastar dinheiro não, não quero investir. Mas, assim, cara, o tempo que você perde, eu me lembro que o meu perdi, assim, foi, cara, quase um mês. Porque eu instalei um plugin aí, via, dava um problema que eu não conseguia resolver, aí eu instalava outro, tentava, aí instalava outro. Cara, o tempo que eu perdi com isso, ou seja, que eu poderia estar gerando conteúdo, criando um material de venda, trabalhando em outros projetos, tá? Porque um alimenta o outro, tá? Você não vai trabalhar só com o blog, né? Provavelmente. Você, esse tempo faz uma falta danada no início, entendeu? Porque o trabalho, praticamente, com o marketing digital é um trabalho infinito. Então, se você puder resolver os problemas de forma fácil e rápida, como, ah, blog, vai lá e resolve, ah, vou fazer alguma outra estratégia. Você vai, cara, contrata ferramentas. Tá, eu já gastei tempo também com ferramentas de meio marketing, até contratar o Lady Lobos, eu tentei umas ferramentas gratuitas. Sempre que eu tentei ferramentas gratuitas, eu gastei tempo tentando descobrir, vendo vídeos, tentando configurar. Cara, o negócio não funcionava, o negócio era sempre cheio de limitação. E depois que eu ia lá e instalava o que os players estavam usando, né, o negócio ia funcionar. Então, assim, tem um porquê fazer isso. Então, se você tá começando aí no marketing digital, ou se você já é antigo e tem um blog, tá cheio de dor de cabeça, porque o Google não faz indexação, porque você não consegue configurar, porque você instala um plugin, o negócio mexe todo, fica tudo desconfigurado. Então, assim, eu posso falar porque eu uso esses meus projetos, tá? Esse aqui é um dos projetos, eu tenho diversos outros, outros vlogs. Esse aqui é um deles, cara, eu uso e, cara, eu gosto muito disso aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra você dar uma olhada. E, assim, cara, tudo dá resultado, tá? O que você fizer, insistir, persistir, ele vai dar resultado. Então, assim, se você tá começando agora, não sabe por onde começar, Ah, quero começar no marketing digital, mas eu não sei fazer um site, pô, não tem a menor noção, cara, faz a coisa mais simples. Instalando o WordPress, instalando o Epico, você, assim, começa a trabalhar em, cara, em um minuto pro WordPress e um minuto pro Epico. Depois você vai fazer algumas configurações, tá? Depois é botar conteúdo, tá? Entender como é que funciona esse mercado e botar conteúdo, tá? Quer reinventar a roda aí, entendeu? Você gasta muito mais tempo, sai muito mais caro. Por quê? Porque você ficar o mês inteiro sem fazer uma venda, provavelmente sai muito mais caro do que você investir o tempo dentro das coisas. O começo nem sempre é rápido e, assim, o que você puder tirar, limpar a estrada pra começar, não gastar tempo com algo que, pô, que não é tua atividade de fim. Outra coisa importante que eu não falei. Quando você entra ali pelo WordPress, tá vendo aqui, ó? Você tem a parte toda de configuração aqui, é todo o botãozinho que você aperta, ó. Você vai instalar o logotipo que você instalou aqui, ó. Tá vendo? O emoji, você coloca aqui. Pra pegar a parte de design, você tem várias opções aqui, pronto. É só clicar que muda tudo, tá? Botão de compartilhamento, você vai escolher o que vai colocar ou não. Imagem de rodapé, você vai optar aqui, ó. O que você vai colocar? Você pode configurar uma outra página, pra ser sua página inicial. Você faz configuração de menu, você faz tudo por aqui, ó. Os idgets, aqueles... O que você vai inserir, em que lugar. Ele tem vários espaços aqui que você pode inserir tipo de conteúdo. Você pode fazer a parte de configuração direta do CSS também. E tem uma parte também que você... Essa partezinha lateral aqui. E você tem outra parte aqui, que são os plugins, ó. Tá vendo? Você tem vários tipos aqui, ó. Épico Aviso, Épico Imagens, Épico Pop, Épico Social, Épico Paginas, Épico Links, Épico Capture, que é aquela parte pra capturar leads, Épico Autor. Enfim, é só arrastar pra cá, gente. Tu vai pegar aqui, ó. Eu quero inserir um negócio aqui. Você vai inserir. Essa parte, aquela parte que já existe no WordPress, mas que você vai configurando aqui, você escolhe aqui, ó. Tá vendo? Aqui, todas aquelas partezinhas da minha página, eu coloquei aqui. O promocional, ó, o Épico Capture aqui, ó. Você vai escolhendo, tá? Ou seja, você tem a total flexibilidade de fazer o teu layout, entendeu? E tá tudo prontinho, tá? Fora que é um super bom gosto, né? Se você for analisar o design que eles usam, assim, todo flat, tudo... Pô, eu acho muito bonito. Todo arrumadinho, você pode mudar essas cores todas aqui. Eu peguei um que era... Eu configurei o meu com verde água, o que eu gosto. Ó, tá vendo? Você tem uma forma de chamar a atenção. Tem essa animaçãozinha aqui. Você pode botar uma imagem, pode substituir, não precisa ser um ícone. Deixa um like. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu tenho diversos outros blogs que eu uso também. Na parte de suporte e de licença, ele explica certinho como é que funciona. Aí você vê, sim, tem gente que só vai ter um blog, tem gente que vai ter vários. Você pode usar mais de uma vez, mas você tem a questão aí da limitação do suporte. É uma parte só, mas vale a pena você ler pra você entender. A parte de fac deles é bem completa. Fora outras coisas que passaram batido aqui que eu não consegui lembrar, mas que assim que, quando você faz a configuração, ele já prepara tudo. Pra essas imagens aqui, você sobe as imagens, ele já centraliza, já coloca quadradinho no tamanho. Cara, é tudo muito bem pensado, tá? Tá isso. Vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser dar uma olhada e conhecer um pouquinho mais. É isso, tá? Grande abraço aí e até o próximo vídeo.